Agora eu vou fazer essa costela, né? Costela aí caprichada. Vou colocar aqui um pouco de óleo. E nesse óleo eu vou colocar cebola. Vou colocar um pouco desse tempero aqui, ó. Que é alho e sal. Vou botar aqui. Vou botar um pouquinho. É mais ou menos uma colher rasa de chá. Pode ser muito não para não ficar salgado. Aqui eu vou dar uma mexida. Deixa eu ver se dá para mostrar mais. Isso. Aqui, ó. Deu uma misturadinha na cebola. Agora eu vou colocando aqui os pedaços da costela. Olha que lindeza. E a cebola está embaixo. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Olha isso. Lembrando que essa costela, ela não leva água, tá? Ela também é feita sem água. Agora eu vou colocar tomate. Coentro. Mais coentro. Mais coentro. E aqui, ó. Vou colocar chuchu. Batata. Mais batata. Chuchu. Vou colocar aqui o resto da batata. E vou colocar um pouco de colorau. Pronto. Agora eu vou colocar vinagre. Um pouquinho de vinagre. Aqui, ó. Só um pouco do vinagre. E vou dar aquela balançada. Gente, ó como já vai ficando aqui, ó. Bonita. Ó. E olha que nem ferveu direito ainda. Tá só refogando. Tá? Olha isso. Aí agora eu vou deixar refogar direito. Pra poder botar a pressão. Pronto. Já ferveu. Agora eu vou colocar aqui a pressão. Mexi o grão. Aquela mexida. Ó. Não leva água, tá? E tá desse jeito, ó. Imagina aí. Agora... Enfim, vou colocar a pressão. Deixa eu virar aqui esse ladinho dessa borracha. Deixa eu ir cozinhar agora. Gente, eu vou mostrar aqui como ficou a postela. Deixa eu ir cozinhar aqui. Que maravilha. Ó. Deixa eu baixar mais um pouco. Pra vocês verem melhor. Olha isso. Ó. As batatas tá inteira. A carne macia. A carne macia. Ó. Olha esse molho. As cenouras. Inteiras. Só o chuchu que desmanchou, eu acho. O chuchu, eu gosto muito de chuchu. O chuchu, ele ajuda na pressão, né? Ó. Super mole a carne. Na verdade é a costela, né? Só a costelinha mesmo. É isso. Deliciosa. Ó. Ó. Essa costela ficou divina, gente. E o cheiro, vocês não têm ideia. Ó. Espero que vocês gostem, tá? Se inscrevam no canal. Deixa o like de vocês. Fui provar agora só, mas tá ótimo. E foi isso, meus amores. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.